Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o meu material escolar e se você quer assistir se inscreve no canal, clica no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e me segue lá no Instagram, clubim da Nari Rafa, não sai daí! Bom, eu vou começar a posturar minha mochila, que é essa daqui, que ela é rosa, que agora está indo para o quinto ano e ela já vai ficar no terceiro ano comigo, então eu tenho dois bolsos aqui, esse bolso menor e esse bolso grande, olha de rodinha, bom, aqui dentro é assim, tem esse bolso, né, que eu falei que era Mg menor, bem grande, esse aqui, que é maior e tem essa outra parte, que seria para colocar um notebook, mas eu coloco caderno e livro. Bom, agora eu vou mostrar os cadernos, eu coloco esse aqui, que é a agenda de Flamengo, esse daqui, eu acho que é meu caderno de ciências, deixa eu ver, mas essa daqui é a capa, ele tem esse plástico, e esses adesivos, e as folhas são bem básicas, esse é meu caderno de artes, da Gila Kit, que não tem fico, não tem nenhuma dúvida, esse daqui é meu caderno de português, que é da Marie, aqui vem com esse lugar para colocar papel, e esses adesivos, e essas, e nas folhas, na direita tem a Marie assim, desse jeito, e da outra, da esquerda assim, e assim tem essa parte da data. Esse é meu caderno de matemática, essa é a capa, também tem a parte de colocar papel, esse é um adesivos, e essas são as folhas, aqui tem o de Lick Mouse e o de Lick Mouse, e as folhas, as da TES, e esse é meu caderno de geografia, e esse é meu caderno de geografia, para estar longe, também tem a coisa, o negócio para colocar papel, os adesivos, e a folha tem o eoda aqui em cima, e esse daqui, ele é da Marie, esse daqui ele é de plástico, aqui, esses são os adesivos, e as folhas são desse jeito, tem a mini aqui, esse lá fiz, e outro tipo de mini desse lado. Agora eu vou mostrar as coisas que ficam no meu armário, o cadeado, esse é um bloco de notações, 50 folhas, uma cola líquida, grande, e minha faixa. E agora nos estojas, tem esse daqui, que ele, ó, aqui na frente, tem, as coisas que eu mais uso, né, lápis, canetas, canetas básicas, ó, azul, preta, vermelho, verde, e lápis escrever, tem esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, ele é branco com bronze, esse daqui é, fiz com prata, e esse é preto com dourado, esse daqui é um roxo, tem borracha embaixo. E essa é minha borracha, que é borracha e apontador, e essa é minha caneta dourada, de caneta. também tem essas borrachas que, essas borrachas bicolor, que pediram. Eu peguei uma lapiseira, ai, uma lapiseira, e um corretivo. No meio, tem, tá um pouquinho bagunçado, tem uns lápis de cor, tem uma, esqueci o nome. Essas canetinhas e esse lápis de cor, eles são do ano passado. Ó, faço essas cores, a minha tesoura, e a minha canetinha. A minha tesoura também eu uso desde o primeiro ano. Na parte de trás, tem as minhas canetas coloridas. E esse é o Natal. Já ganhei de Natal, são canetas coloridas, de ponta fina. E tem essa daqui, que ela é meio de canetinha. Bom, nesse soja aqui, tem meu kit de marca-texto neon da Faber Castel, que eu tenho desde o ano passado. E esse marca-texto amarelo, só que ele não é neon, da Estabila. Tem uma caneta de ponta fina aqui. Tem essas canetinhas, que elas são de cores claras. Ah, tem mais uma marca-texto aqui. Esse daqui, que ele é da Pilot. Essas canetinhas da Crayola, que elas são de cores claras. E... E... Ai... E as minhas brush pens. Agora as minhas linhas. Bom, essa parte aqui, ela é de português. Tem outro... Que ele é mais fino. Que ele é... De... De... Ai, a gente vai fazer aqui, as vezes. Tem pra redação, então? Não, porque a gente não tem redação. Não, mas deve ser, eu quero fazer exercício, até com um monte de coisa branca. Mas aqui tem vários exercícios, olha. Fazer exercício, olha. Fazer exercício, olha. É. Mas aquele lá tem várias linhas para escrever. Nossa. Você vê que é tudo com... Cadê? Olha, tá vendo? Com bastante espaço. É que isso aqui é a reivindicação. É para você aprender a escrever em português. É. É. E... Vem esses dois livros. Aqui. Esse daqui. Marinhas. E... A outra história de Pedro Ludo. Uhum. Agora essa pasta de matemática. Tem esse livrinho pequeno. Que que ele é... Nelativas Matemáticas. Tem essa pasta aqui de fichas. Hum. Esse livro que ele é menor sim. Que ele é o que faz exercício. O que ele é o que faz exercício. Ótimo. E esse outro que ele é maior. Que ele... Que ele... Que ele faz exercício. Ele é perfeito. Ele basta explicar as coisas. Esse daqui é de exercício. Agora esse daqui é de história. Esse aqui tem uma capa diferente de português e de matemática. Ele tem uma capa branca. Esse aqui é meu livro de inglês. Esse daqui é meu livro de ciências. E meu livro de geografia. E esse é meu material escolar de 2023. E se você gostou do vídeo, deixe seu like. Tchau, pessoal! Tchau, tchau!